E agora diretamente aqui para o canal Penedo, o governador do estado de Alagoas no meio do povo Esse é o governo que o povo precisa, estamos diretamente aqui, direto para o canal Penedo ao vivo Ao vivo, o governador Renan Filho passando para fotos Passando para fotos com os fãs, com o pessoal aqui da cidade de Penedo Passando para fotos junto com o governador Renan Filho diretamente para o canal Penedo E essa cobertura ao vivo para você aqui na cidade mais linda da Alagoas Penedo é um povo caloroso e estamos diretamente fazendo essa cobertura ao vivo aqui Com o nosso governador que é pequeno, é jovem, pode ir moral, pode ir, se assegurando, fique à vontade Estamos diretamente aqui, ele é o Lula, e agora o Lula vindo aí no braço do povo Porque ele é do povo Governador Renan Filho, esse é do povo, viu O povo de Penedo abraçado pelo nosso governador Governador mais jovem da região do estado de Alagoas, Renan Filho E agora o senador Renan Calheiros abraçando e pedindo, tirando foto com o povo Tirando foto com o povo, cumprimentando a população penedense É um prazer imenso em fazer essa comitiva, esse ato popular na cidade de Penedo E a gente, estamos fazendo a cobertura ao vivo para você direto para o canal Penedo, trazendo, trazendo, trazendo a cobertura ao vivo diretamente para o canal Penedo, José Silva Trazendo, já passou por aqui o nosso senador por Alagoas, Renan Calheiros Passou por aqui o nosso governador do estado de Alagoas, Renan Filho E agora vem o presidente da república Lula! Quero ouvir o pessoal gritando aí Lula! Guerreiro! Guerreiro! O povo brasileiro e nós fazendo a cobertura ao vivo aqui para você É um prazer imenso Cada flash é um momento único na cidade mais linda das Alagoas que é Penedo Direto para o canal Penedo, cobertura ao vivo O abraço do Lula, porque o Lula é do povo Lula está lá com o povo brasileiro aqui O Lula está no meio do povo Aqui na cidade mais linda das Alagoas que é Penedo Com licença aqui, tem muita gente, com licença, com licença Vamos fazer essa reportagem aqui ao vivo Mais uma cobertura aqui ao vivo para você Juntamente com E esse é o presidente do povo Luiz Inácio Lula da Silva Fazendo, abraçando o povo de Penedo Complementando que ele entenda a essência do povo Ele entenda a essência do povo E essa foi a cobertura Vamos dando espaço aqui Ele vai abrir, vamos dando espaço Ele já está dentro do carro Luiz Inácio Lula da Silva Nosso presidente da República Federativa do Brasil Por dois mandatos Atenção ao povo A população Todo mundo se afastando Estamos fazendo essa cobertura ao vivo Para você E o nosso presidente Está partindo agora Mas é um prazer imenso Em ter O cara que foi Presidente da República Por dois mandatos consecutivos E a cidade de Penedo agradece O nosso povo E essa foi mais uma despedida Do nosso povo Aqui na cidade mais linda das Alagoas Penedo E esse foi Mais um ato popular Aqui na cidade mais linda das Alagoas Penedo Diretamente O nosso companheiro Terra Livre O nosso companheiro Terra Livre Na cidade de Penedo Ada Hilton Coordenador do movimento Terra Livre Aqui Ele que subiu Que deu um abraço No Luiz Inácio Lula da Silva É um prazer imenso Estar aqui Levando para você Em primeira mão Nosso companheiro Chegue para cá Companheiro Vamos entrevistar agora O nosso companheiro Ada Hilton Para fazer O nosso companheiro É um prazer